O Põe da Seresta Piuí de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisinha de chocolate Piuí de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é boteca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é boteca e gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é boteca e gosta de uma sacanagem O Põe da Seresta Piuí de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisinha de chocolate Piuí de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é puteca e gosta de uma sacanagem Do tipo ragustruzo, foi porra com vontade Do tipo ragustruzo, foi porra com vontade Eu sei que tu é puteca e gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é puteca e gosta de uma sacanagem Legenda por Sônia Ruberti